O sonho de ganhar em dólares. Quem nunca? Todo freelancer sonha ou em algum momento sonhou em trabalhar com clientes internacionais para poder ganhar um pouquinho mais em outra moeda. Mas como que faz para começar a conseguir os primeiros clientes internacionais? Fica aqui que eu vou te dar 5 dicas de como começar a sua clientela internacional. A primeira dica é comece com clientes brasileiros. É claro, porque não tem como você expandir para o exterior sem antes criar sua reputação no Brasil. Os primeiros clientes internacionais costumam demorar mais ou menos uns 5 anos depois de muito trabalho e muita experiência. Claro que esse número pode mudar de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu trabalho, mas vai demorar um tempinho sim para eles começarem a aparecer. Durante esse período, é muito importante que você foque os seus esforços em desenvolver as suas habilidades, criar sua reputação e aprender a lidar com os clientes de forma mais profissional. A dica número 2 é Atualize seu portfólio e traduza para o inglês. Normalmente, os clientes internacionais são bem mais exigentes com a qualidade do seu trabalho. Então é muito importante que você faça um portfólio muito bom daqueles de encher os olhos para os clientes se convencerem de que você é a pessoa certa para aquele trabalho. A gente tem um outro vídeo falando sobre dicas de como montar um bom portfólio que vai aparecer aqui em algum lugar, mas basicamente é colocar o seu melhor trabalho e, claro, traduzir para o inglês. Se você precisar, pede ajuda para alguém traduzir para o inglês porque é muito importante que o texto seja bem escrito e seja fácil das pessoas entenderem. Isso pode garantir que você seja contratado. A dica número 3 é Reforce a sua rede de contatos. Sabe aquele seu amigo que se mudou lá para o exterior e conseguiu um trabalho lá? Ou aquela sua ex-colega de trabalho que virou frila e está sempre fazendo os trabalhos para fora? Agora, se atente a essas pessoas e mostre para elas o seu trabalho. Geralmente, essas pessoas têm mais facilidade em conseguir trabalhos fora do Brasil porque elas já têm uma rede construída de clientes internacionais. Então, se elas souberem que você existe e que o seu trabalho é muito bom, pode ser que em algum momento elas indiquem você para esses clientes lembrando que você é frila e está disponível no mercado. A dica número 4 é Se cadastre em plataformas com alcance internacional. As mais conhecidas são a Workana, o Upwork e o Fiverr. O bom delas é que tem oportunidade para várias profissões, mas a desvantagem é que a concorrência é muito grande, então é muito mais difícil de conseguir um trabalho bem legal. Para quem trabalha com artes visuais, o Behance é uma ótima opção, apesar de não ser uma plataforma de vagas. Lá é possível encontrar profissionais do mundo inteiro, por isso pode ser uma ótima vitrine para você. A Genero é muito boa para quem trabalha com audiovisual, então diretores, videomakers, editores, fotógrafos, diretores de arte, animadores. É uma plataforma que paga muito bem, tem trabalhos muito legais e vale muito a pena para quem trabalha nessa área. Claro que não é nenhuma garantia que você vai conseguir seus clientes internacionais a partir dessas plataformas, mas se você realmente quer começar e não tem nenhuma conexão fora do Brasil, pode sim ser uma boa opção para quem está começando do zero. E a quinta e última dica é ofereça um bom atendimento e boas opções de contratação. Sei que pode parecer besta, mas isso é um detalhe que pode fazer toda a diferença na hora de alguém contratar você. Existe muita burocracia envolvida na hora que você contrata alguém de outro país. Por isso, dar boas condições para alguém te contratar pode fazer toda a diferença na hora de um ex-cliente indicar para um amigo internacional. E para tudo isso fluir bem, saiba atender bem o seu cliente considerando as diferenças culturais e de comunicação, oferece uma proposta e um contrato bem detalhados e uma simples forma de pagamento para que você consiga receber seu dinheiro. A gente indica a Payoneer, que é uma das formas mais fáceis do seu cliente te pagar e é ainda mais fácil de você receber seu dinheiro. E a melhor parte é que você não paga taxas abusivas e aquelas plataformas que eu falei antes já tem um pagamento integrado a Payoneer, o que facilita muito a nossa vida. E se você se cadastrar na Payoneer pelo link da Freely School, você consegue desconto na hora de receber seu pagamento e ainda acumula cashback. E depois dessas 5 dicas, você já está pronto para começar a construir a sua clientela internacional. Vamos nessa?